Rapaziada, a coisa tá ficando cada vez mais complicada, Juliette não vai baixar a cabeça, o que vocês acham disso? Vou aumentar meu volume aqui, eita nóis, gente do céu, a Juliette não vai baixar a cabeça, tava mandando direta sobre o xixi na hora da prova Ela falou que tinha pessoas que pediram pra sair, como o Fiuk, né, pediu pra sair pra fazer, e tinha outras pessoas que estavam fazendo, estavam fazendo, e literalmente E ela meio que induziu que o Gilberto também fez, o Rodolfo e o Caio, se eu não me engano, foram desclassificados por causa disso Eita nóis, vamos assistir aqui, beleza, vamos assistir o que tá acontecendo, e queria pedir o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento, depois eu mostro lá o Instagram, beleza? Vi pessoas saindo com dor por não fazer, e aí, aí sim, é desleal, vem uma pessoa saindo com dor de fazer, e fazer para se beneficiar Isso, mas é uma opinião minha, pode ser que outra pessoa ache que não, que é jogo, e que vai fazer porque outra pessoa quis não fazer É complicado aí, gente, aí é complicado, a Juliette tá se metendo muito em polêmica, ainda mais nessa prova aí, segue a gente lá no Instagram, é esse aqui Mas nessa prova aí, gente, ó, vamos ler os comentários A Juliette foi a única pessoa, nessa edição, que não respeitou a decisão da dupla, e mesmo que depois de muito tempo de falar que é respeito, usa palavras que machucam Que fazem Pocá se sentir culpada Eita, nós O Thiago deixou bem claro que a única coisa que elimina da prova é a alavanca Mancada isso aí, deveria ter falado no início de fazer xixi, iria ser eliminado Juliette já tá fazendo confusão com o Gil e Sara dizendo que eles não ganharam Tô vendo isso aí também, gente, a gente vai reagir a esses vídeos tudinho Juliette doidinha, para de induzir o Gil a falar que fez xixi Ixi, ixi Maria, engraçado, todo mundo fez xixi menos a Juliette E, ó, gente, não foi bem assim não, gente, vou explicar pra vocês Deixa eu abrir minha câmera aqui, né, já acabou o react Bom, é o seguinte, gente, a Juliette, ok, ela agiu com decência, né, ela não fez, pá, beleza O Caio e o Rodolfo foram desclassificados por causa disso Que o Rodolfo tava lá, com a cara lá, bonzão lá, só fazendo xixi Eita, nós, que nojeira, mas enfim Aí, a Juliette meio que tava lá dentro do negócio, nem ia apocar lá na alavanca Apertadíssima, falando que precisava ir no banheiro e tal Sara e Gil, pá, beleza, tranquilos E a Sara falou, pede pra sair, sai Aí a apocar ficou apertada, 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 não teve jeito Puxou a alavanca e foi pro banheiro A Juliette ficou revoltada por causa disso, porque a Sara se meteu no meio da dupla dela Eu não sei se isso deveria ser certo, induzir o outro participante a pedir pra sair Eu acredito que, né, não sei, gente, a Globo não vai fazer uma nova prova A Juliette pediu isso, a gente vai estar reagindo nos próximos vídeos Mas enfim, eu acredito que... Ah, gente, sei lá, eu acho que a Juliette deveria se acalmar um pouco e deixar acontecer, né Ela não vai ser eliminada mesmo, ela tem um público muito forte aqui fora Deixa quieto, né, fazer o quê? Deixa a Sara e o Gilberto como líderes E eles escolhem quem vai sair agora Enfim, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like A gente volta mais tarde com mais vídeo Tamo junto